Se eu morro que eu já sei se eu não posso ir do ar Mas eu não sei, ai, ai, do céu, o outro pedido eu sinto atrás E veio a volta do seu dedo 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 Por favor, por favor, por favor Abuso o cheque domer E não demora o meu dia de tudo Fala que é espesar de mim, a vida de mim E nas minhas mentiras é o que é doce O Senhor é o que é uma paz que o Senhor É um velho e o coração Que nos meus beijos cresça na sua dor E no final da festa é o preto e na prova de amor Bibi-biri-biri-biri-biri-biri-bete Pra mim, a nossa mãe é o chevette Bibi-biri-biri-biri-biri-ete Aquele amor que eu nãoішou ver Bibi-biri-biri-biri-biri-biri-bete Aquele amor que eu não quero chegar Eu sou teu amor que eu não venho com a minha mente Apoio em seu abraço E não devia me tirar de novo E não me encerra, meu nome é tudo Porque tudo maluco, vou me apresentar pra tu Avalu, Avalu Aai Paixão da peste Aai De lá de ovo, passei na semana Usando, se tiver, vai e toma A Marquise toma, a Marquise toma, toma A Marquise toma, a Marquise toma, toma Vai, eu vou parar o seu dinheiro, então eu quero que ela tenha relativa agora Ó, é bom! Comentinho! 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 Calma, calma, calma! 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 Então é melhor que você conseguirá responder No caso você conseguirá responder E hoje é só E te amo E fica com Deus E de vez em quando Boa noite E sentimento seu Nenhum Te amo e você Nenhum E lembra-lhe de no começo A minha língua não